Olá a todos que nos acompanham no blog Ciência em Forma, hoje eu, Fabiana, estou aqui com o Bruno e a gente vai falar hoje sobre o HIIT, ou treinamento intervalado de alta intensidade. É um tipo de treinamento que está bastante em voga ultimamente e uma das peculiaridades desse treinamento, ou supostamente desse treinamento, seria interessante porque teoricamente ele levaria a uma maior perda de gordura corporal. E aí, como é que é isso aí? Pois é, Fabi, a gente chegou a estudar o HIIT no nosso laboratório e a gente fez um estudo com o HIIT comparando contra o exercício que é recomendado para o indivíduo obeso, com exercício de endurance, de longa duração, intensidade moderada, então esse era o nosso grupo controle e a gente tinha o HIIT para saber se de fato ele funcionava para esse fim, para reduzir a gordura corporal e eventualmente melhorar mais a capacidade física e os marcadores associados a riscos cardiovasculares. Esse estudo especificamente foi feito com crianças e adolescentes obesos. Então a gente encontrou alguns dados interessantes nesse trabalho. É bom destacar que a nossa intensidade, a nossa duração de treinamento era 70% inferior no HIIT quando comparado ao exercício contínuo. Então, de partida, a gente já tinha uma grande vantagem do HIIT, que era a duração do treino. Hoje em dia é muito difícil as pessoas dedicarem tempo para fazer atividade física. Então essa de cara é uma grande vantagem do HIIT em relação ao exercício contínuo. Apesar dessa diferença de tempo de atividade, a gente conseguiu notar que tanto o HIIT quanto o exercício de intensidade moderada e longa duração levaram aos mesmos benefícios no que diz respeito à composição corporal, no que diz respeito aos parâmetros relacionados aos riscos cardiovasculares e à capacidade física também. Então o que a gente pôde concluir com esse trabalho é que para crianças e adolescentes obesos tanto o exercício de alta intensidade intervalado quanto o exercício moderado, contínuo, mais tradicional, vamos chamar assim, levam aos mesmos benefícios. Portanto, de fato, o HIIT se torna uma opção interessante. Então, basicamente, as crianças faziam o treinamento mais rápido, que provavelmente tinham menor gasto energético. Tinha menor gasto energético. A gente chegou a medir isso. O gasto energético era bem menor. E apesar disso, as respostas foram exatamente as mesmas. Sim. A gente não sabe muito bem por que isso acontece. A literatura está tentando, os pesquisadores estão tentando descobrir por que o HIIT parece ter esse efeito tão interessante como tem sido demonstrado nos estudos. Agora, do ponto de vista mais motivacional, uma constatação importante que não está publicada no trabalho, em relação à motivação dos nossos participantes. A gente chegou a notar que em algumas sessões de treinamento, aquelas crianças obesas que faziam exercício contínuo, de longa duração, chegavam a chorar quando viam as coleguinhas que faziam exercícios de alta intensidade e de curta duração, terminando a sessão mais cedo e indo embora. Então, o exercício contínuo, tradicional, para queimar gordura, as pessoas acreditam que, olha, o exercício tem que ser de intensidade moderada para queimar gordura, senão não queima gordura. A gente chegou a discutir isso, inclusive, nos vídeos do blog. Parece que isso é um mito, isso é uma lenda, além de ser muito chato. Essa é a grande verdade, essas crianças reclamavam muito. A gente sabe que o exercício de alta intensidade e curta duração, ele é preferencial para a criança. A criança gosta e naturalmente faz esse tipo de atividade. Basta a gente colocar uma câmera, por exemplo, num parquinho onde várias crianças estão brincando. Naturalmente, elas vão fazer exercícios de curtíssima duração, não aqueles sprints que a gente chama, aqueles tiros específicos, e esses tiros têm curta duração. Ninguém fica correndo em volta do parquinho por períodos longos de tempo. Isso não acontece. Então, especificamente para a criança, além de ele ter esse efeito que você falou aqui, aumenta a oxidação de gordura, tanto quanto o exercício de longa duração, parece ser um exercício mais desejável, parece ser um exercício mais agradável. Então, primeiramente, a gente está errando na prescrição para crianças. Porque, normalmente, quando as pessoas pensam em crianças obesas, elas já vão diretamente para esse treino contínuo, o treinamento aeróbico clássico. Então, talvez esteja em tempo de a gente repensar isso para esses pacientes, para essas pessoas. Eu acho que sim. Via de regra, a gente tende a punir a criança obesa com um exercício que é muito chato, que é extenuante, e que vai contra a natureza da criança. Não é um tipo de atividade que atrai mais a criança. Então, a gente tem que lembrar também que o exercício de alta intensidade e curta duração que a gente fez no nosso laboratório, não precisa ser exatamente assim no mundo real. A gente fez em esteira, bonitinho, programado. Tem que lembrar que o exercício de alta intensidade e curta duração, por exemplo, é o exercício que se faz, ou a atividade que se faz, em uma modalidade esportiva. Então, uma criança jogando basquete, jogando futebol, brincando num parquinho, todos esses tipos de atividades são atividades de alta intensidade e de curta duração. Então, o HIIT não é um exercício que é para você fazer exclusivamente dentro de uma academia, em cima de uma esteira, ou numa bicicleta. Quer dizer, ele tem que ser prazeroso. E volta para aquela questão do exercício ideal. Qual exercício ideal? É um exercício que a pessoa gosta e adere por um longo período de tempo. Se não agradar, a pessoa não vai fazer. Exatamente. Aliás, o mesmo vale para os adultos. Eu acho que a maior parte dos estudos que a gente tem hoje com o HIIT são com pacientes adultos, muita coisa com os pacientes obesos, alguns mostrando um efeito superior na perda de gordura corporal, mas o mais interessante do HIIT parece ser a perda de gordura abdominal ou visceral. E isso vem sendo mostrado de forma razoavelmente consistente. A gente já escreveu alguns posts sobre isso, porque isso acontece, a gente tem receptores específicos lá na nossa gordura abdominal que favorecem a sua perda durante o exercício. e quanto maior a intensidade do exercício, isso parece acontecer de forma mais intensificada. Então, isso parece ser interessante. E para o adulto, tanto quanto para a criança, parece que a adesão também é mais interessante nesse tipo de exercício. Até para o adulto, principalmente se a gente for pensar em tempo, um exercício que pode ser feito de forma mais rápida e ser tão efetivo quanto o treinamento clássico. Mas é para todo mundo? É para quem gosta, né? É para quem gosta. Não é para quem gosta, não é para todo mundo. E a questão da segurança, a gente pode eventualmente discutir num próximo vídeo, num texto, né? Que é uma questão que preocupa também, né? Todo mundo pode fazer? O indivíduo que tem diabetes, o indivíduo que tem osteoartrite, como que a gente adapta o programa do HIIT? O HIIT sempre tem que ser em sua capacidade máxima, atingir a capacidade máxima do indivíduo para proporcionar benefícios? A gente vai tentar responder essas questões ao longo do tempo, né? Espero que vocês continuem nos acompanhando, tiverem dúvidas específicas, nos escrevam, né? E a gente se vê na próxima. Obrigado, Fabi. Obrigado a todo mundo que está aí. Obrigado, Fabi.